Olha que coisa linda, 805 pontos, é... Bora jogar a Drabi Welles Drabi Welles Tudo diferentão, né? O time nosso tá muito bom, né, mano? Esse time tá quase todo inegociável, cara, olha Aqui é inegociável, 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 inegociável Inegociável Desse time inteiro eu só tenho 4 jogadores que são negociáveis, né? Meu time tá muito bom, velho Sério, na moral Será que vem Bapê pra OTM mesmo ele estando no TOT? Eu não sei, cara Se eu não me encerro pra você, eu não sei Virão, o que você acha das zueiras que os Fluminense estão fazendo com a Amadri Cantando aquela música lá, você não acha que pilha muito adversário? Tá de sacanagem, né, mano? Acho que o cara do Real Madrid vai pilhar por causa de música Os caras do Real Madrid são quadrilionários, multimilionários, regaçalionários Eles não querem saber de... Os caras nem sabem que é Flamengo, sério mesmo Eles nem sabem, é Se eu for... Tira o jazinho da ponta e coloca no ataque Você tá de sacanagem, Diego Você tá de sacanagem, irmão Tu falar com o IDS pra mim, você vai tomar um banho, irmão Esse jogo não tá legal, cara O que você faz de frente nesses jogos? Analisa mais a formação do adversário Você não entrega tanta bola Não forja tanta jogada como você forçaria No jogo qualquer Várias coisas, mano Epa, pênalti Tá doido? Lira, como manda o cara passar? Mano, só apertar L1 Direciona o bonequinho pra frente que você quer L1 Lira, Cabo de Vila e GG Top, mano Top, top, top Abrei 4x0 hoje Do nada o negócio de abusar da lateral de gol Meus jogadores quase morreram de correr Ganhei de 4x3 Esse dia eu perdi um jogo no Division of Life por causa disso, mano Esse aí é a... Mano, a E27 é muito boa Tanto quanto o da Copa, mano Muito bom mesmo, velho Chegou, laçou Lira, tirei som de ouro É bom pra mim porque sou iniciante? É, mano O somzinho no comecinho é bom pra caramba Lira, eu tava perguntando Se o Sérgio Ramos aguentava até os tortes Mas como, mano Sérgio Ramos vai até o final dos tortes Até o final do jogo, mano Tá doido Cartinha sensacional, bicho Caraca, o gol do Sérgio Ramos, velho Que golaço E aí é que tá jogando de segundo volante? Tá, jogando de segundo volante Olha o gol Olha o gol Olha o... O ULIT 90 é o marquês da Copa? ULIT Que golaço, velho Fala, Lirudo Tem um Lúcio comum e Maldini Baby Inegociáveis Vale a pena fazer esses ramos? Acho que não, velho Acho que não Você já tem esses caras aí Fala, Lirudo Tirei o marquês do 27 no Hero Ainda chega? Com certeza Chega, mano Com certeza Vocês entenderam a jogada lá? Tá livre, ó Chegou aqui Fiz minha tabelinha Lá em cima Toguei aqui embaixo Recebi de novo Olha pra você ver Isso aqui Se eu for ensinar pra você Eu tenho que cobrar muito Os caras não fazem Nem subem os caras a dar Olha esse gol que eu fiz pra vocês Ensinando a jogar Os caras nem subem os caras pagam, mano Entendeu? Agora, tipo Isso aqui Tá ligado? Isso aqui é saber jogar Trabalhar a bola Virar o jogo Não sair correndo de qualquer jeito Não acelerar a jogada Tá ligado? É isso, cara Não tá dando Tá dando que compra Tá indisponível Não entendi, deixa eu ver Você acha que compensa Comparamento de ouro? Compensa pra você Que tá começando Compensa sim, ó Compensa sim, velho Dificuldade com o FIFA É jogar bem Quando percebo que o adversário é difícil E jogo mal Quando o adversário não joga nada Porque aí eu jogo de qualquer jeito Quando eu vejo Eu já tô perdendo Lavada Mas isso é normal Isso é pra muita gente, mano Aí não tem como, né, parceiro Você já sabe o problema E porra, você já sabe o seu problema Você já sabe que o jogo é ruim Pô, acabou Tanto é Tanto é Que tem coisas que são meio lógicas Se você para de reclamar Mano, uma das coisas mais básicas Se você parou de reclamar Sua gameplay melhora 80% Se você parou de reclamar Só de você parar de reclamar Sua gameplay melhora 80% Tá ligado? Que loucura é essa, velho? Tá ligado? Você quebrou o controle Porque você perdeu a partida Ah, o jogo O jogo me roubou Então tá Aí toda vez que o jogo te roubar Você vai quebrar o controle? É isso mesmo? Ai Ai, tomei Ai, velho O jogo não tem como não Tô falando pra vocês, velho Tô falando pra vocês, velho É difícil, galera Tem que fazer um milagre Porque não tem o que fazer, velho Tô fazendo muita força, mano Tô fazendo Tô fazendo muita força Pra perder esse jogo Minha tomada de decisão Tá muito ruim, velho Não reparou O nome disso é tão foda Só que agora eu tô fudido Meu time tá todo cansado Meu time tá todo morto, velho Tô fudido E não mata Nossa, eu tive muita chance, velho Fiz muita cagada Esse jogo foi um dos jogos Que eu mais fiz força Pra perder Foi esse jogo, velho Rela de sogra Ai, ai, ai Agora tem que segurar bastante a bola Não forçar Porque senão A gente perde o jogo desse aqui Sem fazer força Boa Muito boa Tá vendo que esse jogo aqui, mano Vocês viram que esse jogo aqui É mais inteligência Que não é só jogar Não é só ter gameplay Tem hora que você tem que Saber Rodar um pouco mais a bola Pensar um pouco mais o jogo Porque senão, velho Eu perdi esse jogo aqui Facinho, cara Lira, eu tenho duas formações Pra jogar As outras não dá, não? Como assim, ó Não dá, não? Vai ter momentos Que você vai ficar exposto demais No... Ah, no Asha Não entendi, mano Não entendi o... Roxinho Cara Eu tava tranquilo Até ver Que tava enfrentando você Sério, Leo Aí é duro, hein, velho Aí é duro Eu uso a 4-3-2-1 E a 4-4-2, mano Os jogadores do cara Tão na cocaína Não, mas o meu time Tá cansado, velho Agora no finalzinho Não é culpa que o jogo Tá roubando Não, é porque meus caras Tá pesado Porque tá cansado, né, mano Vou ter os caras Pra atacar Tentar chegar no ataque Aí não tem jeito, né E o cara jogava bem também, né, mano Tem que dar Quando o cara jogar bem também Você tem que dar um mérito Pro cara também, né, mano Não adianta Você ficar Ah, mas fulano Mas podia ser Mano Você tem que saber Quando o cara é bom Você tem que reclamar Quando o jogo te rouba Mas você tem que aceitar Também várias vezes Que o cara foi melhor que você, mano A WL Por isso que a gente Não tem muito de Por isso que a gente Não tem muito Parâmetro de WL Tem muito cara Fala, ah, faço 20 barra 0, mano Às vezes o cara joga de São Paulo Tem MS bom Joga ali Pega uns caras Com MS alto Não tem jeito, tá ligado? A WL não No meu ponto de vista, né A WL não serve de parâmetro Nenhuma Pra nada mesmo Saca? Ai, cara Ah, vê que tá Bom Bom que ajuda a gente, né Já valeu demais, Cajuru Não sei se vai que tá Obrigado, Cajuru Tamo junto, mano Esse jogo É, você tá tão doido Cara, que você Gola na progação Parecia jogar melhor Que esse de agora Não que esse Jogue mal Mas parece que ele vem mais Mas é o que eu falo pra você, mano Essa aí não é questão Só do cara ser bom A WL Ela tem várias coisas Que interferem Não só ser bom, mano Mas, tipo aqui Vou mostrar uma coisa pra vocês Que eu tô sentindo Já tem um tempinho Já, mas que tipo Pra mim é o que mais faz a diferença Eu sinto muito Quando eu vou jogar Division, por exemplo O Division é a mesma coisa O Division quando O Division quando A conexão Não tá 100% Que eu tô pesado Eu perco pra muito Cara assim Bem ruinsão, tá ligado Só que no Division É mais doído Porque no Division Você perde muito ponto, mano Igual eu falei pra vocês Mano, eu pedi pro cara De 7x1 8x2 7x1 8x2 E tipo Tava Eu tava com 808 pontos Mano, eu tô Eu perdi 27 pontos Eu acho Aí eu fui Puxei outra Putz Aí eu me desci Perdi mais 24 pontos Mano, eu sei Tipo assim Eu perdi acho que 50 pontos Em 2 minutos Eu tava com 808, mano E também É de gameplay Pra gameplay Às vezes A dele não encaixou com os outros Mas encaixou com a sua Não, mano Quando é gameplay Fica muito nítido Por exemplo Que o cara domina o jogo Que o cara tem muito mais chance Que você tem isso Vocês podem reparar Quando Eu tô tão de boa Que eu tô errando Que eu corro Chega na hora De eu fazer a jogada Eu não consigo finalizar Bom demais treinar assim Só dá 35 Atacar É, infelizmente É hora que você vai passar Mas isso aqui Não tem o que fazer, mano Eu, assim É como eu tô falando Pra vocês, galera Não é Eu acho que não é Desculpa, mano É que eu acho Que você tem que ser Inteligente pra jogar Por exemplo Você Você ser ciente Das suas limitações E principalmente Da sua conexão Te faz jogar melhor Porque tipo Você compreende Melhor a jogabilidade Por exemplo O primeiro jogo Que eu perdi Desse aqui Eu não tinha o que fazer Eu tomei dois gols De bola sobrada Esse segundo jogo Eu perdi agora Eu tomei mais dois gols De bola sobrada Em que seu jogador Tá bobo Eu não tomei o gol Porque eu fiz errado Porque eu tirei o gol Não, mano Porque tá Então, tipo assim Você sabendo Da sua gameplay Você se ajustando A sua gameplay Você treinando Pra jogar da sua melhor maneira Não importa se você Pede ou ganha O importante é que você Cria um padrão de jogo Pra que você possa Com o passar dos dias Você vai melhorando Melhorando, melhorando Você vai chegar a um ponto Que vai perceber Que sua gameplay Fica padrão, mano Então, tipo assim Eu faço Sempre 16, 17, 18, 19, 20 Vitórias Tranquilo, mano Eu não Juro pra vocês Eu não faço força Tipo, você está vendo Eu jogar aqui Eu estou conversando Com vocês tem um tempão E trocando ideia E olha Já estamos 10 barra 2, mano Tá ligado? Entendeu? Tipo Se você Aprender a jogar Com as suas limitações Principalmente a limitação De onde você joga Eu falo De espaço De tudo, mano Querendo ou não Você vai melhorando Porque é nítido Que a melhora Ela vem Só que ela, mano Ela não é uma melhora Que vai acontecer agora E não vai Não, ela é Ela vai acontecendo Tá ligado, mano? A melhora Ela vem acontecendo Ela vem Você vai melhorando Uma coisa aqui Você melhora outra Você fala Caramba, eu estou melhorando Já comecei Ah, jogada aqui Eu já vi que eu consigo Marcar melhor Ah, essa aqui Está difícil E aí você vai melhorando Vai chegar um ponto Que você vai falar assim Caramba, mano Agora eu estou jogando Sem nem Sem nem fazer tanta força Saca? Você mesmo é melhorando Ó Olha esse gol Viu que eu estou falando Para vocês? Qual que é a culpa Que eu tenho? Eu marquei Fiz a jogada certinha O deleite é tão grande Que o meu cara Perdeu a bola O que eu posso fazer, mano? É isso, velho Está vendo Que não adianta estressar É isso E você vai melhorando Você pode reparar No começo Vai Ah, dois gols De jeito Vai ser foda, velho Ai, tomei dois gols Com a mesma jogada Porque eu fico querendo Lendo vocês, velho Chat nojento Ai, tomei mais Ah, agora foi de beijo Ai, meu Deus Cara, está difícil, galera Isso aqui virou pelada Pelada, rapaziada Ai, tomei mais Tch Ai, caralho Meu Deus, cara Que jogo é esse? Mano, que jogo é esse que eu tô jogando, velho? Que jogo é esse que tá essa loucura? Mano, parece que não tem como marcar não Todo mundo passa, parece que tá uma loucura isso aqui, velho Isso aqui tá uma loucura, velho Tem jeito, velho Que loucura esse jogo, velho Que jogo desgraçado é esse, velho? Que jogo é esse, cara? Eu vou marcar só lá atrás, filha Vamos dar o lançamento Um dedo pra você se foi Que dói demais É doido, mano Jogar isso aqui é doido, velho Jogar isso aqui é doido, velho Jogar isso aqui é doido Você tá rindo que é sacanagem Mano, 8x7, cara 8x7 é o jogo 8x7 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 8x9 9x7 9x7 10x9 10x8 10x8 10x10 10x8 11x10 10x50 11x20 vermis 11x10